Fala aí pessoal, tudo bem com vocês? Seja muito bem-vindo, você que ainda não é inscrito aqui no canal, muito obrigado você que já é inscrito, então. Nesse vídeo aqui eu vou estar mostrando pra vocês como fazer o desafio de dançar em diferentes locais proibidos, então bora lá. Bom, a primeira localização fica aqui em cima dessa montanha, próxima ao Paraíso das Palmeiras, essa daqui que eu marquei no minimapa, só você vir aqui e tá dançando aí. Bom, a segunda localização fica aqui em Fontes Salgadas, que tá a tempestade que acabou me pegando, mas fica aqui naquela montanha gigante, essa parte aqui quase no topo, ó, eu tinha um pouquinho de dificuldade pra encontrar aqui, tava procurando, mas fica quase no topo, eu tava procurando ali embaixo, então melhor você saber já pra você não se confunda. Já a terceira localização fica aqui do lado do Bosque Lamorioso, nessa montanha onde fica o trailer, só você vir aqui e tá dançando. Eu tô aqui no modo parquinho agora, mas lembrando que no modo parquinho não vale, tá? Tô só aqui pra mostrar as localizações, tem que fazer durante o jogo, qualquer modo menos no parquinho. Já a quarta localização fica aqui no Lago do Saque, em cima dessa montanha aqui, quase a mais alta, vou dar um zoom aqui no mapa pra vocês verem. Essa montanhazinha aqui, você vai tá vindo aqui dançando. Já a quinta localização fica aqui nessa montanha grandona aqui, perto do parque agradável, fica bem no topo dela, onde tem essas rampas aqui pra usar o carrinho, que eu estacionei meio mal o meu avião, mas dá pra ver aqui a placa. A sexta localização fica aqui na nova parte do mapa, essa parte de gelo, então eu vou usar essa casinha como referência aqui, próximo dos galpões gelados aqui, vai ter essa casinha, vai ser nessa montanha aqui onde eu tô marcando no mapa, aqui só vir aqui em cima e dançar. E por último, temos aqui a última localização, a sétima, que fica aqui, próximo ao cruzamento da sucata. Deixa eu ver se eu consigo... Colocar meu avião aqui certinho, deixa eu ver, meu bimotor. Perfeito. Então vai tá aqui, do lado da lhama gigante, só vir aqui dançar e completar esse desafio aí. Então é isso aí, eu vou ficando por aqui, se eu te ajudei, deixa aquele gostei, se inscreve no canal, até o próximo vídeo. Valeu e fui!